Oh, 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 aleluia, tu é céu e poderoso Escute Como Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Depois o filho morreu Será que pode ser assim nos dias de hoje? O Edmilson Deus transforma a nossa adoradora Deus achará no adorador É muito difícil, meu homem, na provação, vou pra abrir o mundo a própria dor e não adorar Esse adorador, já, esse adorando, esse adorador, já tem milagre esperando Esse adorador, quando abre sua boca, pode impedir espretecer Esse adorador, quando abre sua boca, pode impedir espretecer Ele se enviarou, porque eu senti na tua adoração Esse adorador, quando abre sua boca, pode impedir espretecer O seu grande abençoamento, o seu grande abençoamento, o seu grande abençoamento Esse adorador, quando abre sua boca, pode impedir espretecer O homem que gosta A honra de Deus O Senhor respondeu A tua honra sobre o Senhor O Senhor se despegueu A honra da vida Contei seu lucro Foi o que escolheu A vida se prostrou Mas no seu coração Ele expulou a sua dor Através da sua adoração Este adorador A minha adora Este adorador Deixa a eternidade Este adorador Quando abre sua boca Pode entregar e escrever Este adorador A qualquer momento Ele se adora Porque sabe que é sua Adoração Pode a mão O que é meu Eu mando o pão E pra cima Aleluia Então que só que eu sei Adore 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 Meu irmão Adore 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 Aleluia Adore 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 Meu irmão Aleluia Aleluia Adore 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 Não me importa Sua boca Mas em pé Escrevecer Esse adorador Não tem momento em nem orar Qualquer momento Ele se aguiadora Porque sabe que é sua coração Ó meu irmão de Deus Ó meu irmão de Deus Ó meu irmão de Deus Adore Glória a Deus Esse é o nosso Deus Um Deus que Quando ele quer trabalhar Ninguém pode perder O caderno está passando aí Na igreja Aleluia Você que quer